Sugar Bear! Tá tudo bem, Sugar Bear? Tinha alguma coisa errada com o Sugar Bear e a gente levou ele pro hospital. Ele foi internado na UTI. Ele tava com uma dor forte na parte de cima da barriga. Tava se dobrando de dor, tava vomitando, não tinha remédio que desse jeito. Os médicos ainda nem sabem o que é que ele tem. Tá sem posição, coitado. Ele tá todo anestesiado que nem um passarinho morto. O que eu tô mais preocupado é que os médicos não sabem que diabo é a causa. É um mistério porque ele tá assim. Eu amo o Sugar Bear e se alguma coisa acontecer com ele, eu vou ficar perdida. Ah, eu também vou ficar. Sugar Bear, as meninas te fizeram uns cartão. O que tá escrito? De manhã, o médico diz que o peito dele tá congestionado e que ele tá com pneumonia na parte de baixo do pulmão. Ele tá com pancreatite. O médico diz que ele vai ficar internado um tempo. Foi sorte ele ter sobrevivido. Ele ainda tá muito fraco e também tá sentindo muita dor. Ainda mais com pneumonia junto com a pancreatite. A coisa tá ruim porque fica tudo doendo no mesmo lugar. De quem é esse? É da Petuxa. O que tá escrito? O Sugar Bear fica bom logo. Eu sei que a única coisa que dá pra fazer é dar apoio pra ele ficar perto e deixar ele saber que a gente tá tudo junto. Não dá pra viver sem pâncreas. Ele produz insulina e como ele é diabético é importante que o corpo produza insulina que chega. Pra jogar berna é a Pumpkin. Cuidado, hein? Isso pode explodir na sua cara. É, as meninas tão sentindo sua falta. A Pumpkin tá sentindo falta de te encher o saco. Elas querem que você volte, então trata de melhorar. Quando acontecem essas coisas, a gente fica mais unido e tenta cuidar um do outro, que é uma coida. Ah, o trem. Até aqui tem trem. Eles têm trem aqui no hospital também. Isso lembra a nossa casa, não é? Então tem umas coisas de casa pra te fazer companhia no hospital? O principal pra mim e pras meninas é que o Sugar Bell melhora e volte pra casa. Tchau.